SEÇÃO 2ª. DA TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS Artigo 81. Será cobrada a taxa de serviços diversos pelos serviços discriminados na tabela inciso 10, anexa este código. Artigo 82. Contribuinte da taxa ou beneficiário do serviço. Artigo 83. A taxa incidirá no ato da prestação do serviço, podendo ser cobrada previamente a sua execução. Artigo 84. A taxa será calculada de acordo com a tabela que se refere ao artigo 81. Artigo 84. A taxa será calculada de acordo com a tabela que se refere ao artigo 82. A taxa será calculada de acordo com a tabela que se refere ao artigo 81. A taxa será calculada de acordo com a tabela que se refere ao artigo 81. A taxa será calculada de acordo com a tabela que se refere ao artigo 81. A taxa será calculada de acordo com a tabela que se refere ao artigo 81. A taxa será calculada de acordo com a tabela que se refere ao artigo 81. A taxa será calculada de acordo com a tabela que se refere ao artigo 81. A taxa será calculada de acordo com a tabela que se refere ao artigo 81. A taxa será calculada de acordo com a tabela que se refere ao artigo 81. A taxa será calculada de acordo com a tabela que se refere ao artigo 81. A taxa será calculada de acordo com a tabela que se refere ao artigo 81